Oi, meus nenéns, como é que vocês estão, gente? Foi de hits no bicho, vai! Então, estamos aqui hoje para um vídeo de compras no supermercado e o que eu compro no supermercado para uma casa porque agora estou morando, agora sou casada, casada aos 20. Então tá bom. Brincadeira, gente. Amanhã vamos estar soltando o vídeo da casa nova. É, a gente vai mostrar o vídeo da casa nova, agora é as compras. Eu vou mostrar para vocês. E tem uma pessoa que está morando com a gente. Duas. Duas. E os moradores são Gael Monfils e Breno Barbosa. A gente vai fazer compras, né, amigues? Sim. Aulas. Vamos. Bora andar. Vamos. Compras para a nossa casa nova. Chegou! Agô! Gente, já pegamos o carrinho. É, mozinho. Vai, é aqui que entra. Quer não? Quer sentar? Quer, sim. Não quer não. Não quer sentar. Tem que parar até sentar. E corta ele aqui, ó. Vamos começar pelas promos, né? Porque tem que ver. Ah, não é, você é de cachorro? É bom. Você é de cachorro. Então tá. Agora é a hora que a gente vai fazer as compras. O leite está de promoção. R$3,99 é muito barato. Leite. Na casa tem leite? Não. Então vamos. Essa é a hora que você abre a caixa de leite. Aqui. Então tá. E vamos levar quantos leites? Quantos leites? Dois. Três. Três. Quem bebe mais leite lá? Eu não bebo. Pronto. Quanto tá o leite? R$3,99. R$3,99. Tá barato. Aqui. Leite condensado. R$3,99 também. A fábrica de leite. Gente, tá muito caro. Caro. A minha cara é R$2,00. Meu amigo já tá chegando em R$7,99. O preço do leite é o preço do leite condensado. A fábrica de leite tá toda em promoção. Piraca, anjuba, molho é bom. Sempre pra fazer um... Aqui é só, né? Tapioca não. Três, não? Até três. Dois, tá bom. Pra que três? Tá bom. Dois, tá bom. Essa massa de tapioca será boa. A pequena é R$5,50. É a mesma coisa. Não, isso não. Então tá. É isso. Uma bandeja de ovo também. A bandeja de ovo tá R$24,90. Então vamos levar. R$24,90 a bandeja tá barata. Gente, esse tempo tá R$3,16. Vai ter muito tempo que eu não venho no mercado. Viu? Pois é, more. É, sabe? Gente, precisa das coisas aqui, ó. Óleo. Preço? Acho que nem... R$5,49, um óleo? O quê? Então tá. Tá bom? Não, tem de lulinha. O que que aconteceu? Não tem que comer isso. E arroz? Qual é o arroz que é bom? Não. Olha, tá em promoção. Se tá com placa de promoção, quer dizer que é bom. Não sei se tá barato, mas... Dois. Então tá. E arroz? Qual é a marca do arroz que compra? O mais barato? Qual é o mais barato? Qual barba? O melhor arroz que tem. Gente, falando agora sério pra vocês. O melhor arroz que tem é o brilhante. Porque ele fica soltinho e sequinho na hora. Mas ele é R$23,49. É, ele é muito caro mesmo. Mas vem pra cá. Tem pra dona... Ali, ó. Dona Xepa, tá R$19, vai ser esse aqui. Ih, esse é por isso que tá acabando rápido. Vai, amiga, essa hora que você pega. Então tá. Então tá bom? Então é isso. E açúcar, será que lá tem... Não sei não. Pega um pacote. Esse aqui tá de promoção. Cuidado, vamos rasgar. Aqui é macho pra toda obra? Então tá, mas macho pra toda obra. É macho. Feijão! Café tem? Sei lá, levamos. Esse café? Não, acho que é santa. Imagina, agora eu vou falar assim. E o que tu comprou? Tipo, eu tô só pegando. Só tipo marquinha. Nossa, feijão Brasília. Eu achei interessante. Tá de promoção. Vamos levar? Não, joga em cima do feijão, do ovo, né? Pra quebrar. Não, tipo, validade não tem. Não existe validade também não, né? Não tem nada. Ué, então, a gente só tá empurrando o carrinho. Eu não sei... O quê? Tem alguém que pular. Não, tá certo. Não entendi nada, tá? Não entendi nada, tá? A cada lugar é... Não entendi. Pode dar um subendo na cara dele depois, nesse edição, tá? E agora faz o quê? Papel higiênico? Não tem papel higiênico. Não tem, não tem. Mas pera aí, tem que ver o que não rasga a bunda. Tem um papel higiênico, amém, que eu vou te contar. Se você passa assim, sai rasgando da... Sai rasgando da beirada até o final. Então tem que levar um papel higiênico. A boca as cobrinhas tem tudo a ver primeiro. Minha mãe faz assim, ela compra um de higiene e um de... Não, mas eu acho que se o gaiuzinho estivesse na cadeirinha, nós vamos organizar. Vamos fazer um ruzinho pra ele, né? É. Ah, isso aqui não vai fazer nada de feito não, não vai? Só tá. Bora. Gente, eu vou dar uma olhada aqui na lista, pera aí. Gente, agora é a hora de verduras, frutas e legumes. O que você tá pegando aí pra gente? Muita laranja. Laranja, é pra gente fazer muito suquinho de laranja, ó. Sim, senhora. E ele tá ali que grava. O abacaxi a gente já escolheu. Agora, nesse momento, eu vou pegar pelo menos uns... Quanto mais o maracujá for estraçalhado, melhor ele tá. Tipo, esse, por exemplo, ele tá perfeito. Eu vou pegar os maracujá pra fazer um suco de maracujá pra quem quiser também. Enquanto isso, né? Eu vou dar um rolê no mercado. Gente, agora eu tô aqui no limão. Vocês sabem a escolha limão? Limão, quanto mais lisinha for a casca dele, melhor ele tem. Mais água ele tem. Entendeu? Então é isso. Então, tá bom. Vamos escolher. Vamos escolher. Vamos escolher. Vamos escolher. Vou pegar os maracujá. Olha o facility. Vamos escolher. Vamos escolher. São escolher. Vamos escolher. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.